Olha só, no quarto mês do ano são realizados diversos eventos de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Em Patinga, por exemplo, entre as programações, Caminhada. O assunto é sério, mas nada melhor que tratar com leveza e alegria e compartilhar com a cidade toda um tema que pode fazer parte da vida de qualquer pessoa, o autismo. E a importância é mobilizar toda a cidade, toda a sociedade, para a gente conversar, dialogar sobre a causa. Então a gente envolve, além da sociedade como um todo, trabalhadores, pessoas que lutam pela causa, a gente também envolve as famílias atípicas, que é o nosso foco. A gente está junto promovendo essa esperança, essa inclusão, essa diversidade, aceitando as limitações e respeitando as habilidades únicas de cada indivíduo. Uma caminhada hoje pelo Centro de Coronel Fabriciano reuniu autistas, pais e amigos para falar abertamente sobre o assunto. Foi uma manhã dedicada às crianças autistas ou não. E com direito a um passeio de trenzinho. Tudo para passar uma mensagem importante, inclusão. Que através desses movimentos é que nós trazemos a atenção da população. Quem somos nós? Quem são esse povo? O que é o autismo? É através dessa mobilização que nós promovemos o começo da conversa sobre o que é o autismo. De acordo com a Secretaria de Saúde de Coronel Fabriciano, no município já foram diagnosticados aproximadamente mil casos de autismos. Mas para os pais e amigos dos autistas, há muito o que se fazer para melhorar o atendimento aos autistas. Nós estamos em um processo ainda em andamento, agora que se ouve falar de políticas públicas aqui na nossa cidade, mas já é o começo. Estamos em conversa com as secretarias para termos um atendimento ao espectro autista. Nós temos um atendimento ainda bem deficiente, a pessoa com deficiência intelectual. Porém, falta ainda essa atenção ao autista, porém nós já estamos encaminhando, já estamos em conversa com a secretaria. E futuramente nós acreditamos que através de políticas públicas, através de causas como essa, os autistas vão ter atendimento. A prefeitura tem políticas públicas hoje, principalmente de inclusão das nossas crianças, nossos jovens, dentro das nossas escolas municipais, para que elas possam estar integradas às classes normais, mas ainda dando a elas prioridade de atendimento, nossa rede de saúde, e dando a elas tratamento e mais ainda, dando a elas acessibilidade no dia a dia da nossa cidade. Só uma correção, o evento foi em Coronel Fabriciano e não em Patinga, como eu disse há pouco. Peço desculpas. Peço desculpas. Peço desculpas. Obrigado.